Para fazer o Ho'oponopono da prosperidade, você tem que mentalizar a sua prosperidade e conversar com ela, tá? Então você vai pensar assim, primeira coisa, sinto muito minha prosperidade por estar te bloqueando, por estar te impedindo de acontecer na minha vida. Me perdoe pelas minhas crenças limitantes que também bloqueiam o fluxo da prosperidade na minha vida. Sou grato por tudo aquilo que eu tenho, mas eu sinto que eu sou muito mais merecedora, merecedora de muito mais prosperidade na minha vida. E eu te amo, prosperidade, porque você já chegou na minha vida. Então fazendo isso você vai falar, prosperidade e abundância, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Se você usar o Japamala, você vai fazer 108 vezes, cada continha dessa você vai falar isso. Prosperidade e abundância, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Funciona, hein, gente? Funciona. Usa o Japamala que te ajuda a contar, tá bom?